Eu não consigo entender Você sempre me diz que é amor Mas só me quer por prazer Olha pra trazer Já tudo que fez Agora quer ficar comigo E não vai ser outra vez Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer E um minuto depois de matar Minha vontade eu me arrepender Saí de madrugada No meio da balada Largar minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E confesso que eu vou desligar você Na sua ligação Tava fora de mim Escreve o que eu falei Abre o portão que eu cheguei Tava fora de mim Obrigado.